Uau! Onde é que ele vai? Uau! Onde é que ele vai? Obrigado! É bom ser apreciado, meu! A sério, muita... Não acredito! Não acredito! Não acredito! Eu estava à espera disso, ok? Eu estava à espera dessa meme! Sup, dudes! O meu nome é Wante e sejam bem-vindos a mais um vídeo, pessoal! OU! Hoje estamos aqui, pessoal, para ver mais meme... memes... Foda-se! Hoje estamos aqui para ver mais MEMES, pessoal! É verdade, eu digo memes, fodam-se! Mas antes disso eu quero falar de uma cena brutal que é onde os memes estão, ok? Basicamente, pessoal, eu e mais alguns youtubers, incluindo a Ana e o Window, ajudámos a desenvolver uma aplicação chamada UClap, ok? UClap! É... caralho! Palmas! Estou a copiar o PewDiePie! Esquece, já a aplicação já morreu, pronto! Não, mas a sério, pessoal, nós ajudámos a desenvolvê-la e ela finalmente está disponível para vocês poderem fazer o download! Podem lançar desafios, participar em desafios, podem fazer o que quiserem, desde que seja um desafio, por exemplo, desafio-vos, pessoal, sei lá, a dar um peido, meu! Mas o maior peido que já deram, e vocês têm que fazer uma resposta em vídeo do maior peido que vocês deram! Isto não é o melhor exemplo! Mas estão a perceber? Este é o meu perfil, pessoal! Eu só fiz dois desafios, um foi o Garrafa nos Cornos e o pessoal mandou as fotos da Garrafa nos Cornos Não foi o desafio mais original, ok? Mas foi fixe interagir e ver as vossas caras, meu! Que é o que eu sinto falta, meu! O que eu vejo é números no ecrã, meu! Mas eu quero ver as vossas caras! E esta aplicação é fixe por causa disso! Portanto, eu aqui fiz outro desafio chamado melhor meme que já viram! Tive algum trabalho a fazer a foto, ok? Esta foto deu-me algum trabalho, portanto, deem-me o mérito também, por favor! Mas eu pedi-vos basicamente para me enviarem o melhor meme que já viram neste desafio! E tenho a dizer que não fiquei desapontado! E é isso que nós vamos ver hoje! Memes 101% engraçados porque foram enviados por vocês! E tem graça! Gervásio, fizeste o TPC? Não, setor! O meu pai está no hospital! Pronto, ok! Eu dou dispensa! As melhoras para o teu pai! Ok! Passada uma semana! Gervásio, e agora? Fizeste o TPC? Não, setor! O meu pai ainda está no hospital! Ok! Hoje também tens dispensa! E ainda estão hoje, Gervásio? O teu pai ainda está no hospital! E há, setor! O meu pai é médico! É tão podre que tem piada, ok? Eu não me estava a rir mas depois o riso vem! É esse tipo de piada! Ó, o gajo conseguiu aí 136 claps! Bora aí dar um clap também! Não me deixa dar clap porque eu estou a usar a aplicação no PC Por isso é que não me está a deixar a dar clap! Foda-se! UK, USA, Portugal! É verdade, pessoal! Quais câmaras? Nós não precisamos de câmaras de violência! Temos as senhoras à janela, meu! Elas sabem da vida de todos! Sabem o que é que o António comeu ontem na tasca do Zé E só viu da janela! As mulheres têm visão de águia! Elas conseguem tipo ver! Não é ver, é VER! Ver! Eu adoro as nossas senhoras de Portugal Que estão sempre à janela A coscovilhar tudo, meu! Grande beijinho para vocês! Antes de ir para a casa da avó! Verdade? Depois de ir para a casa da avó! Então eu vou muitas vezes à casa da avó, caralho! Eu acho que fiquei gordo porque a minha avó basicamente Ela dava-me muita comida, meu! Minha avó era uma boa avó! E é! Ainda está viva, felizmente! Não sei quanto tempo! Oh, calma! Mas é verdade! Ela fazia-me aquelas batatas cortadas à mão, sabem? Tipo que ela cortava, desfiava mesmo a batata punha E essas batatas eram as melhores, meu! São as melhores batatas, meu! E não só! Doces e o caralho! Porque a minha avó era pasteleira! Agora percebem porque é que eu sou assim! Não é, caralho? Jamais esquecerei aquilo! Já, não é assim que se usa uma fisga, meu puto! É ao contrário! Também pode usar assim se quiseres ficar com este senhor O Michael Jackson O Samuel Jackson Oh, desculpa! Vais comer essa cadeira? Foda-se! Só porque o puto é gordo, meu! Ei, cara! Isto é muito antigo, meu! Eu lembro-me destes copos do McDonald's Isto é muito antigo, meu! O puto, neste momento, já não deve estar vivo, meu! Já comeu a cadeira, caralho! Foi para o hospital e morreu! Socorro! Ele assegurar ela a caraca! É isto, meu! Ela a tapar... Não tapes a cona! O quê? Calma! Não tapes a... Mostra a cona, foda-se! Não morremos os dois! Ele está a se assegurar porque está de pau feito! Eles só não morrem porque ele está a ver o que ela tem ali! Eu já disse, foda-se! E ele está de pau feito! Oh, calma, pessoal! Isto é muito inteligente, meu! Acho que saquei o Bird Boxer! Assim, se forem a pensar, era assim... Quer dizer, não era assim porque eles em casa podiam, né? Eles em casa podiam estar sem ser vendados! Mesmo assim, ela sabe lá! Se calhar era o fim do mundo, era no início quando começou o Bird Boxer e, pá! Quiseram continuar só a venda, foda-se, caga, meu! Continua! Às vezes... É assim... O que fazem depois da escola? Vou ao bilho comprar cigarros! Vou ao bilho comprar erva! Vou ao bilho comprar cocaína! Fica em casa a fazer o meu trabalho! Muito bem! És o aluno exemplar! Como te chamas? Abílio! Fica em casa a fazer o trabalho dele! Ele foi honesto, meu! Eu gostava da reação depois da professora! Provavelmente era algo muito fixe! Zé Manel! Se te apanha outra vez a falar com aquela puta, nem sabes o que te faço! Olha só, Josefina! Aquela puta é a nossa filha, meu! O Alzheimer deixa-te toda fodida! Por que é que eu me estou a rir de piadas de Alzheimer? A minha avó está mais ou menos assim, caralho! Macho! Fêmea! PUTA! Nunca tinha olhado para isso dessa maneira! Realmente agora faz sentido! Há buraco para todos! Venham cá! Eu tenho para todos! Olha para os olhos! Olha para os dentes! Olha para a mão! Vai para o caralho! Por que é que eu caí nesta merda? Sempre cai! Olha para aqui! Já sei que me vão mandar para o caralho! Mas eu vou mesmo! A puta da curiosidade é fodida, pessoal! Não sejam curiosos! Foda-se! Zé Zóca! Douta puta de um mostoé! Eu não consigo! O Rick é a melhor pessoa que nós temos no YouTube, meu! Ganda props para o Rick! A sério, meu! Eu não me posso rir disto, pessoal, se não percam monetização! Só se eu me rir é que o YouTube me corta! Portanto, se eu não me rir, estou bem! Fiquem com essa imagem! Eu vou ali durante um bocado, ok? Ficou o 6ix9ine porque foi mordido pelo Pony! É verdade! Se o Spider-Man é mordido por uma aranha e fica o Spider-Man O 6ix9ine é mordido por um unicórnio e fica a por... Faz sentido, ok? Eia naaa! Se não se faz aos humanos, vais fazer aos animais dar uma coisa nas bolas do pobre gato! Nem sei como é que foi só o braço! Como é que ele não te saltou para cima todo fudido? A cara do miúdo que nunca vai ser viciado em cocaína! Eia naaa! Porquê que eu liaste? Naaa! Oh nananã! Calma, calma, calma! Vou voltar atrás! Não me ri disto, ok? Eu não... Não teve piada, caralho! Foda-se! Vou usar com... Pera lá! Como é que o caralho do cavalo aguenta com o... Claro que vai ficar assim depois, meu! Tem ar de ser o mesmo cavalo, meu! Não me fo... Eia, coitado, meu! Se vocês são pesados, meu! Pensem assim! Vocês pesam 200kg, não se ponham em cima de um animal, caralho! Vocês vão matá-lo! Não sei como é que o cavalo não morreu! I love Paris! Foda-se! Eu já visitei Paris muitas vezes a tão, caralho! Tá ali um lá fora! Romeo! Mãe! Em que comboio vamos? Mãe! Vamos no Alfa, Romeo! E é o logotipo de Alfa! 38 cleps, pessoal! O que vocês acharam piada? É esta merda, meu! Isto é caralho! De boas com o meu primo Buzz Lightyear! Tá muito igual! Caralho! Até o chapéu! Ele sabe! Ele sabe que é o Buzz Lightyear, meu! Coitado do queixo do homem! Nós levamos à boca normal! Tem que levar assim, à boca, mano! Ele leva... Atenção! Leva a comida à boca! Não é... Calma! O pincel! Vamos começar a chamar pincel, meu! Oh, Windows! O pincel agora! Ao visto, caralho! Eu entrego pizza! Eu sou ginecologista! É fudido sentir o cheiro e não comer! É verdade! Caralho! Nunca tinha pensado nisso, meu! Quer dizer, há ginecologistas que cheiram, comem, fodem tudo, literalmente! Depois desse, vou andar sobre a água! Muita gente vai ficar irritada com isto! Oh, calma, pessoal! Estamos aqui para nos divertir! Não é para ofender ninguém! Mas que faz sentido, faz! Foda-se! Andar na água! Quando eu vejo um professor que odeia afogar-se! Só lhe dá wi-fi! Foda-se! Yeah! Shaman! Isto não me afeta, pessoal! Isto não... Não conseguem, pessoal! Não conseguem! Foda-se, cara! Eis que entras em guerra contra o Japão! Já é a quarta vez que eu mate-se... Eu não disse até ao fim, portanto não conta! Não conta! Não conta! Não contou! Que raça é? É um cão-uralho! Ok, ok! Foi boa tentativa! Mais ou menos! Mais ou menos! Vamos lá, pessoal! Temos que fazer este bebé! Estamos aí na direcção certa! Como é que ainda não chegámos? Ah, estamos perdidos! Na verdade, é perdido! E acabam por morrer! Porque deve ficar lá e não tem por onde... Eu não quero pensar nisso! Vida normal... Discussões no turismo! Ok, pessoal! Tentem compreender o meu lado, por favor, meu! Caralho! Não dá, pessoal! Não dá! O gajo quer responder, caralho! Falaste o quê?! Diz lá, então! Falaste o quê, caralho?! Quando me acordam e perguntam-se se estou acordado... Ah, porque é que as pessoas fazem essa, me? Meu! Tu vês que a pessoa está a dormir! Acordas para perguntar... Foda-se não, meu! Se está a dormir, está a dormir, caralho! E lhes baixinho, oh! Quando é a Ana está a dormir... Digo... Ana, estás a dormir? Se ela me responder, eu, pela lógica... Ok, está a dormir? Não, está-me a trollar. Xian Ling Ok, já começa. Pronto, vem aí merda. Xian Ling, verdade ou consequência? Verdade. Sabes onde está o meu cão? CONSEQUÊNCIA! Queria dizer consequ... Piadas sobre asiáticos que comem cães, pessoal, em 2019, a sério... Teve um bocado de graça, vai. Esta é só a minha cara. 27 clapes, pessoal. A minha cara, ok. Hoje dei 100 euros a um cego e ele disse que me dava de volta quando me visse. Ao menos era um cego com o sentido do meu caralho. Maravilha, maravilha, é tirar da mãe e meter na filha. Por que é que eu li isto já de uma maneira labrego? Eu já sabia que ia ser uma merda assim. É muito labrego, mas isso é uma música do que... Maravilha, maravilha, é tirar da mãe e meter... Era uma referência, eu acho que... Eu sinto que já alguém fez essa piada, eu não sou o primeiro. Eu só estou a achar a piada porque o cão é muito parecido com o caralho deste chuvaco. Senão não tinha graça. Quando das um peido em público... Não, ninguém faz esta cara quando dá um peido em público. Quando alguém dá um peido em público, não se passou nada com elas. Dá um cheiro... Ah, não sei, deve ter sido aquela pessoa que passou. Eu, num sítio público, cagar-me. Puto, vou contar-te um segredo. O Pai Natal não existe. A cara do... Eu, puto, fico traumatizado para o resto da vida. Quando cago no mato, limpo o cu às folhas. O koala está-se a cagar, o koala come merda, come tudo. Ele tem cu no nome, koala, acham que ele come o quê? Professor que suicidou em Fevereiro deste ano está com baixa. Indisciplina na escola! O professor que suicidou não se a portar mal! Como é que eles passam isto? Tinha que ser assim. Obviamente, meu. Como é que tu fazes uma noticia dessa? Ele não está com baixa média que está a mor... ... Eu não... ... Piadas sobre religiões e racistas não acho piada, pessoal. Não vejo piada nisso. Então, o que queres no Natal? Um unicórnio. Não queres uma coisa mais realista? Sporting campeão. Ok, de que quão queres o unicórnio? Eu não entendo, pessoal. Porquê é que vocês ligam tanto ao futebol, caralho? Sou só gajo atrás de uma bola. HAHAHAHA O QUE QUEREMOS? O fim do corretor ortográfico dos celulares. Quando queremos... Ador, amor, aflo, auró... Vai tomar o cu! Hehehehe Oh, estão a ver? Isto é um exemplo de uma cena criativa, caralho. Seis palmas para quem? Quem é que fez isto? Quem é que foi o Dreamer? Tinha que ser um sonhador, caralho. Estão a ver? Ele viola crianças. Vai pouca gente. Ele é a favor do artigo 13. Vai pouca gente. É assim mesmo, pessoal. Matem-nos... Estou a brincar. Calma, o Ant não está a dizer nenhuma criança para matar pessoas. Calma lá. O padre para os meninos do couro. João, beija-me a mão. José, beija-me o pé. Ramalho, porquê é que estás a fugir, caralho? Anda cá, anda cá, caralho. O que é que vem a seguir à mão e ao pé? O que é que começa com o pé, também? Pé é drada. Está com um charro que esfumou a erva, pessoal. Cidades e suas crianças. Cascais. Guarda. Amadora. Oh, pessoal da Amadora, não me matem, ok? Quem de vocês estacionou o veículo aqui? Miga, foi você. Como é que me estão a dar memes do 9gag, meu? Solteiro versus no relacionamento. Claro que sim, caralho, mas eu já era assim antes, meu. Eu o conquistei já como se estivesse no relacionamento. Eu é que tenho o verdadeiro mérito, caralho. Não preciso de me pôr bonito para conquistar, caralho. Isto é um humor muito Tuga, meu. É um humor que o Tuga que está a comer termoço e a beber cerveja na tasca se rir, meu. Eu não sou esse tipo de gajo, ok? Quando apanhas no focinho da tua mãe e em seguida chegam visitas a casa... É muito acima. Está todo fodido. Olá, então. Está tudo bem? Eu vou só a casa, velho. Está-me a dar uma vontade? Ah, não. Desculpem, desculpem. Não existe Deus. Stephen Hawking, 2011. Não existe Stephen Hawking. Deus, 2018. Caralho! É verdade. O Stephen Hawking ia se rir desta piada, ok? Esta é a desculpa para tudo. Façam piadas com ele, ele ia se rir. Insultem, ele ia se rir. É verdade que os queijos são fiéis, mas olha que nós gatos, nós não xibamos à bofia onde tu escondes a droga, na. Começar a ter muitos gatos, meu. Hahahaha. O meme do Pikachu está aqui com 19 colapso. Hahahaha. Vou entrar, cobre-me. Filho de... Hahahaha. Um pequeno cobertorzinho. Caralho, é parecido com o que eu tenho, meu. Isto não é um cobertor, oh, caralho. Poema de Fernando Pessoa censurado em manual escolar do 12º ano. O verso. Falam mal de mim, porque eu tenho um sócio. E depois umas trofes a seguir mais dois versos. Estão tão atrás que eu não os osso. Tantos cães atrás do mesmo osso. Boa, só quero o ouro no pescoço. Simplesmente desapareceram da versão original da obra escrita por Fernando... O que, caralho? Essa obra de arte foi removida do caralho? Quem é o Fernando Pessoa? Congresso da CGTP. Reunião fica marcada pela saída de caralho da Silva. É o melhor nome para se ter em Portugal. Quando ele vai para o caralho, é o caralho que está lá à tua espera, meu. Vocês são muito maus, pessoal. Vocês são horríveis, meu. Eu nem vou ler, meu. Eu estou a achar graça, mas eu não percebi a piada. Eu só estou a achar graça porque eles estão todos a rir, meu. Eu não sei porquê. Isto é triste. Ele está sempre com o caralho do couro na frente. Claro que não vai ver a puta da... Porquê? Eu estava tão bem. Eu estava tão bem. Eu estava a conseguir aguentar, meu. Ok, é... Vocês não me dão hipótese. Caralho, eu não rio. João, rumo ao teu quarto. Porquê? Os teus tios vêm cá jantar. E o quê? Eles vão jantar no meu quarto. POU! Chingelada. É assim. Não há hipótese. Ó, se a nossa mãe jogasse CS ou CODA ou caralho, acreditem, ela acertava em todos. Mas a arma tinha que ser um chinelo. Aí ela caralhará. Como se diz gorda nas várias línguas. Americano. Fat. Espanhol. Gorda. Portugal. A tua mãe... Não, não, não. A tua mãe é muito mais que isso, meu. Engloba tanta mais coisa do que só ser gorda. Come on, pessoal. Isto não tem graça, caralho. Dá um peixe ao homem e ele vai comer por um dia. Dá uma caneta a um homem e ele provavelmente vai desenhar um pênis. Não posso desmentir, pessoal. Não dá, não. É verdade. Ten Year Challenge. 2009, 2019... Isto irritou muitos vegetarianos, pessoal. Eu já não faço parte. Mas imaginem se eu fizesse. Eu ia ficar muito... Ia achar graça, por acaso. Esta é mar e sol. Com um olho vê o mar. Com o outro vê o sol. Coitada, meu. Isto é Photoshop. Ninguém é assim, meu. Como é que ela vê, meu? Ela vê 360, caralho. Ten Year Challenge. 2009, 2019. Estes telemóveis só vão ser para sempre um mime. Começaram como um mime e vão acabar como um mime. Quando quer espirrar, mas a vontade passa. Tá bom, tá bom, tá bom. Só porque é o Window também. Porque ele tem mesmo cara de boa. Tô a brincar, Window. Window. Eu à espera dos 5 segundos do ignorar anúncio. Oh, pessoal. Agora uma intervenção. Caralho. Sabiam que se vocês viram o anúncio todo, eu ganho mais dinheiro? Pessoal. Eu caindo de cara na felicidade. Eu não posso mostrar isto, meu. Não dá. Expliquem isto. Bota f... Ah, meu. Caralho. Ah, os teus orelhos. Oh, Disney. Disney. Isto é da Disney. Sei lá, não faço puta ideia. Doutor. Qual é que é o teu signo? Câncer. Caralho, que coincidência. Caralho, olha. Sabias que... Diz papai. Mamãe. Não. Diz papai. Mamãe. Caralho, diz papai. Caralho. O que é que você... Caralho. Queridinho, estou a deva... Caralho. Quem te ensinou nisso? Papai. Haha. Eu quero que o meu puto seja assim, meu. Oh, minha... Miúda. Isto tem que ser de propósito. Esta do lado já se está a rir. Ela já se afoda-se. Olha que cona. Alguém pôs só o canal do Nuno Moura aqui. Ah... O canal do Nuno Moura é um meme já. Quando acabas de fazer certa... What the? Oh, window. O que é que... O... É... Fo... Quando ambos dizem adeus e ambos vão-se embora na mesma direcção. Hahaha. Isto está muito bom. Está mesmo igualzinho. Ficaste tipo com cara de pau, tipo... Ah, vais por aqui também. Ah, já, mano. É muito estranho, caralho. Nem eu sei representado tão estranho que é, caralho. Joãozinho, diz mal que seja artesanal. A punheta. Como assim a punheta? Sim, porque é 100% feita à mão. Vamos acabar por aqui, pessoal. Este foi o vídeo. Foda-se. Já estamos em 2019, pessoal. Já nem se vê vídeos do One Sequer. Obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Aliás, deixa-me ver. Isto teve literalmente... 503 pessoas que participaram nisto, pessoal. Muito obrigado. Eu vou fazer muitos, muitos mais vídeos assim. Onde vos peço merdas random. Vocês mandam o pessoal que tem mais claps ou likes ou o caralho que lhe queiram chamar. Eu acabo por os pôr aqui no vídeo e reagir ao vosso meme, ok? Tem que ser original, porque eu preciso de conteúdo original. É só mesmo por causa disso, pessoal. Obrigado. Qualquer das formas, pessoal, não se esqueçam de sacarem o clap. Sigam-me lá também. Eu vou começar a ser mais ativo agora. Vou começar a lançar boas cenas. Seja desafios, seja vídeos à toa. Seja o caralho, sigam-me lá, pessoal. Aproveitem. Esta é uma aplicação muito fixa. É 100% portuguesa. Por isso, apoiem. E já sabem, pessoal, se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like. Até a próxima. Peace. Eu cuspi, mano.